Então muita hora nessa calma, porque se você não fizer dessa forma, vai ficar tudo enrolado. Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Professor Alex Stoco, e hoje estou aqui para te ensinar a tocar a música Rei dos Canoeiros, da dupla Tchion Carreiro e Pardinho. Porém, essa é uma versão totalmente instrumental, ou seja, é somente solada ou ponteada na viola caipira, como você achar melhor. Eu vou iniciar aqui, fazendo o solo da música, para você ver como é que vai ficar o resultado final de tudo isso, e já vá prestando atenção na contagem inicial, porque é dessa forma que você vai estar utilizando a sua base de viola, que eu vou estar deixando disponível ainda aqui nesse vídeo. Vamos lá! E aí E aí E se você está chegando por aqui, pela palestra, na primeira vez, sabe que toda quinta-feira tem vídeo novo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal. Dessa forma, você vai estar me acompanhando e não vai perder nenhuma das novidades que vêm aí pela frente. Bom, então eu vou começar explicando aqui a introdução da música. Lembrando que se você quiser a versão com a cifra, com a parte cantada, eu já tenho um vídeo falando sobre isso aqui no canal. Eu vou deixar aqui no final, na tela final desse vídeo, eu vou estar deixando o link aí para você acessar. Essa aqui eu vou passar somente da forma que eu toquei ali no início. Então, a introdução da música, ela vai ficar da seguinte forma. Lembrando que a minha viola está afinada em semolão, mi maior. E o tom da música também é mi maior. Porém, ela permanece bastante tempo no acorde de si com sétima, né? Bom, a gente vai tocar aqui na introdução. A gente vai sair aqui da casa 5 até a casa 7, no primeiro par. Então, a gente vai fazer um arraste na primeira nota. E ao todo, são 7 vezes que a gente vai tocar. Então, eu vou contar aqui para ficar mais fácil você entender. Então, vai ficar assim, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E aí, a gente vai tocar mais duas vezes aqui na casa 7. Uma, duas. Vamos para a casa 5, duas também. Aí, vamos lá na casa 2, também duas. Aí, agora no segundo par, na casa 4, vamos tocar uma vez. E no terceiro par, na casa 3, uma vez. Agora, a gente vai fazer uma escadinha aqui, um desenhinho aqui, ó. Pode ser com esses dedos aqui mesmo, conforme eu estou fazendo, ó. Então, vai ficar de novo a casa 3, a casa 4 e a casa 5. Porém, cada uma num par, aqui, conforme você está vendo, né. Depois, a gente vai aqui para o terceiro e quarto par. A gente vai fazer um arraste aqui da primeira e segunda casa, né. Primeira casa, terceiro par. Segunda casa, no quarto par. Até a casa 5. Toca mais três vezes. Volta aqui na primeira casa, na segunda casa, terceiro e quarto par. Também em três vezes. E aí, em seguida, a gente arrasta agora, dessa primeira e segunda casa, nesses mesmos pares, até a casa 3 e 4. Toca mais uma. Volta para a casa 1 e 2. E toca solto, terceiro e quarto par. E aí, em seguida, a gente vai fazer três batidas nas cordas soltas, né, que seria uma corda de Mi. Ficou assim até aí, ó. Aí, a música, a parte daí que seria a parte cantada, né, vai ficar dessa forma. E eu vou sair aqui da casa 2 e 4, no primeiro e segundo quarto. Uma vez. Na 4 e 5. Uma vez. Casa 5 e 7. Volta na 4 e 5. Volta na 5 e 7. Ficou assim, ó. Agora, eu vou sair da 2 e 4 de novo. 4 e 5. 5 e 7. Aqui, toma cuidado, que a gente vai tocar, que a gente tocou essa 5 e 7, agora a gente vai tocar no terceiro e primeiro par, tá? Essa nota aqui tem que ser no terceiro e primeiro par. Na casa 7. Volta pra 5 e 7, nos primeiros dois pares. E volta lá na 2 e 4. Então, ficou assim essa parte. Depois, eu vou fazer igualzinho a primeira parte, que eu comecei ali. E aí, agora eu venho pra casa 7 e 9, 9 e 10 e a 7 e 9. Agora eu venho pra 2 e 4, toco 2. E aí eu pego o terceiro par de novo, ó. Na terceira casa e o segundo par na quarta casa. Uma vez. E a 2 e 4 aqui embaixo, duas vezes também. Então, essa partezinha ficou assim. E agora eu vou sair da casa 5 e 7. Vou tocar 3. 4 e 5. 2 e 4. De novo o terceiro par da terceira casa e o segundo par na casa 4. E aí, de novo, nos primeiros dois pares, 2 e 4. Ficou assim. Aí agora em seguida, tem um arranjo que já tem lá no meio da música. Eu já mostrei num outro vídeo anterior também. Seria isso aqui. Aí pega uma escadinha aqui, ó. Terceiro, quarto e terceiro, segundo e primeiro par. Bom, então agora a gente vai fazer um arranjo aqui da casa 1 e 2, no terceiro e quarto par. Não tem ali na tablatura esse arranjo, mas pode fazer. Vai parar lá na casa 7. Então eu toquei. E aí, pra dar uma enfeitada, eu usei o segundo par com indicador. E o quinto par com o polegar novamente, com a dedeira. E aí eu toco novamente na casa 7, com o terceiro e no terceiro e quarto par aqui no Itália. Então toca bem separadinho essas notas, né? Então muita hora nessa calma, se você não fizer dessa forma, vai ficar tudo em bolado. Depois, sai lá da casa 1 e 2, 3 e 4, casa 5, casa 7, 3 vezes, casa 5. Mesmo lance lá, o segundo par com indicador, quinto par com polegar, e aí casa 3 e 4. Então essas notas aqui, todas no terceiro e quarto par, né? Em seguida vai vir a introdução do novo. E se você ainda não conhece o meu ebook de 45 cifras com tablaturas digitais, eu vou deixar um link aqui no card, um link na descrição desse vídeo, pra que você possa assistir um vídeo informativo, que vai falar um pouco melhor sobre esse ebook. Dentro dele, além das cifras e as tablaturas, você vai ter acesso a um link, que ao clicar nesse link você vai ser direcionado até um vídeo, e nesse vídeo irão conter tablaturas digitais semelhantes a essa aqui, que você vai estar vindo rodar agora. Música Bom, e assim como eu falei lá no início do vídeo, se você quiser baixar aquela base de viola ali pra você praticar em cima do seu solo, e também pra você ter acesso a cifra completa e a tablatura dessa música, eu vou estar deixando lá no meu blog Stocks Music, o link tá aqui na descrição, se você tiver no seu computador, rola um pouquinho pra baixo, ali ainda tá escrito mostrar mais, você clica ali, ou no seu celular, clica na setinha, vai aparecer todos os links disponíveis ali, e o primeiro link, você vai clicar aí, vai ter acesso ao meu blog, e lá você vai ter tudo isso. Lembrando que é tudo no 0800, é na faixa. E pra você entrar no tempo correto, usando o playback, né, presta atenção como que eu iniciei o solo lá no início, vai ter 5 cliques, você entra no próximo clique, conta 5, entra no 6, né. E se você ficou comigo até o final desse vídeo, saiba que você é uma pessoa acima da média, você é uma pessoa que realmente está interessada em aprender sempre mais. Então eu vou deixar uma frase secreta, a frase secreta de hoje é A minha viola nunca fica parada. Comente ali que eu vou saber quem é você. E se você gosta desse tipo de conteúdo, lembre-se que toda quinta-feira tá tendo vídeo novo por aqui, então inscreva-se no canal, dessa forma você não vai perder nenhuma das novas atualizações que vem por aí. E se você gostou desse vídeo, peço para que você compartilhe nas redes sociais com seus amigos, dessa forma, você estará me incentivando a produzir mais conteúdo gratuito como esse para você. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe nos comentários, lembrando que sempre na última quinta-feira de cada mês tem o quadro Tendendo a Pedidos. Um abraço e até a próxima. Valeu!